A internet e as tecnologias digitais fizeram emergir um novo paradigma social, descrito por alguns autores. Como Sociedade da Informação ou Sociedade em Rede Alicerçada no Poder da Informação, Castels, 2003, Sociedade do Conhecimento, Argreaves, 2003, ou Sociedade da Aprendizagem, Pozo, 2004. Um mundo onde o fluxo de informações é intenso, em permanente mudança, e onde o conhecimento é um recurso flexível, fluido, sempre em expansão e mudança, Argreaves, 2003, P33. Um mundo desterritorializado, onde não existem barreiras de tempo e de espaço para que as pessoas se comuniquem. Uma nova era que oferece múltiplas possibilidades de aprender, em que o espaço físico da escola, tão proeminente em outras décadas, neste novo paradigma, deixa de ser o local exclusivo para a construção do conhecimento e preparação do cidadão para a vida ativa. O desafio imposto à escola por esta nova sociedade é imenso. O que se lhe pede é que seja capaz de desenvolver nos estudantes competências para participar e interagir num mundo global, altamente competitivo que valoriza o ser-se flexível, criativo. Capaz de encontrar soluções inovadoras para os problemas de amanhã, ou seja, a capacidade de compreendermos que a aprendizagem não é um processo estático mas algo que deve acontecer ao longo de toda a vida. Neste artigo vamos refletir sobre os grandes desafios que o despontar da sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem colocam a educação neste início de milênio. Começaremos por analisar o conceito informação, matéria-prima que está na base do conhecimento e da comunicação entre as pessoas. Debruçar-nos-emos em seguida sobre os conceitos de conhecimento e aprendizagem, usados muitas vezes de forma indiscriminada como sinônimos de sociedade da informação, se, mas que, na perspectiva de diversos autores, Argriaves, 2003, Pozo, 2004, foram adicionados ao conceito original pelo facto de se constituírem como extratos no desenvolvimento de uma nova sociedade globalizada que todos podem aceder para utilizar e partilhar. Informação de forma individual ou em comunidades. Finalizamos refletindo sobre as implicações da sociedade em rede na educação, salientando a responsabilidade que a escola de hoje tem em formar cidadãos críticos, criativos, capazes de resolver os problemas de um mundo globalizado e altamente competitivo. Sociedade da informação Um dos primeiros autores a referir o conceito de sociedade da informação, se, foi o economista Fritz Machupe, no seu livro publicado em 1962. The production and distribution of knowledge in the United States. No entanto, o desenvolvimento do conceito Devessepter-Druckerke, em 1966, no Best Seller Nage of Discontinuity, fala pela primeira vez numa sociedade pós-industrial em que o poder da economia, que, segundo o autor, teria evoluído da agricultura para a indústria e desta para os serviços estava agora assente num novo bem precioso. A informação, Krofar, 1983, a ideia subjacente ao conceito de ser o de uma sociedade inserida num processo de mudança constante, fruto dos avanços na ciência e na tecnologia. Tal como a imprensa revolucionou a forma como aprendemos, através da disseminação da leitura descrita nos materiais impressos. O despoletar das tecnologias da informação e comunicação tornou possíveis novas formas de acesso e distribuição do conhecimento, Olsen, 1994, Pozo, 2001, Apude. Pozo, 2004, uma nova realidade que exige dos indivíduos competências e habilidades para lidar com a informatização do saber que tornou-o muito mais acessíveis. Mais horizontais e menos selectivos à produção e o acesso ao conhecimento, Pozo, 2004, online. É neste contexto que autores como Castells, 2002, Levin, 1996, Postman, 1992, entre outros, anunciam e fundamentam o aparecimento de uma nova sociedade, a Sociedade da Informação. Também denominada de Terceira Onda por Toffler, 2002. Para Webster, 1995, Apude, Coutinho, 2003, é possível dividir o debate sobre a Sociedade da Informação em duas grandes correntes. A primeira, constituída pelos teóricos defensores do pós-industrialismo Daniel Bell, pós-modernismo, Jean Baldrillard, Marc Poster. Especialização flexível, Michel Apiori, e do modo informacional de desenvolvimento, Manuel Castells. Que acreditam que este novo modelo marca o surgimento de uma nova ordem social que tem como característica básica a circulação e modificação das informações de uma forma nunca antes imaginada. Significando uma total ruptura com o passado. E a segunda, que compreende os neomarxistas, Herbert e Schiller, os defensores da teoria da regulação e da acumulação flexível, Aglietta, Davi e Harvey. Do Estado Nacional e a violência, Anthony Giddens, e da esfera pública, abermas, que têm em comum o facto de, embora reconhecendo que, de facto, a concepção, manipulação e utilização da informação nas diversas atividades e esferas humanas atingiram patamares incomparáveis. Acreditam que a nova ordem social representa um processo contínuo e evolutivo da sociedade. No nosso caso, iremos adoptar como abordagem teórica para fundamentar o conceito de sociedade da informação, o modo informacional de desenvolvimento. Inspirado nas concepções de Manuel Castelos, 1999, quando diz que a revolução tecnológica deu origem ao informacionalismo, tornando-se assim a base material desta nova sociedade. Em que os valores da liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se supremamos. Segundo o autor, no informacionalismo, as tecnologias assumem um papel de destaque em todos os segmentos sociais. Permitido o entendimento da nova estrutura social, sociedade em rede, e, consequentemente, de uma nova economia. Na qual a tecnologia da informação é considerada uma ferramenta indispensável na manipulação da informação e construção do conhecimento pelos indivíduos, pois a geração processamento e transmissão de informação torna-se a principal fonte de produtividade e poder, Castelos, 1999, p. 21. Este poder pode ser observado principalmente na produção econômica e na cultura material desta nova sociedade, que, segundo os Logique N, 2002, apresenta três características básicas a referir. Polifuncionalidade, flexibilidade e redes descentralizadas, opondo-se fortemente ao modelo industrial cujas características eram, a especialização, a padronização e a reprodução rígida. Para Takashi, 2000, p. 5, a sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considera um novo paradigma técnico-econômico. O autor referencia também que esta nova era pode ser considerada como um fenômeno global por afectar diretamente as atividades sociais e econômicas. Visto que suas estruturas e dinâmicas são indiscutivelmente afectadas pela infraestrutura das informações disponíveis. A sua discussão sobre esta temática permite um olhar mais reflexivo e crítico ao enfatizar que, além de possuir uma dimensão político-econômica, apresenta também, com bastante proeminência. Uma dimensão social, a primeira, é explicada através da metáfora de uma boa estrada, porque facilita a entrada e saída de fluxos de informações, proporcionando que as regiões ou localidades sejam mais atractivas, ou não para os negócios e os empreendimentos. Já a segunda, trata-se da amplitude que estas informações têm, contribuído sobre a maneira para promover a integração, reduzir as distâncias geográficas e, acima de tudo, promover um aumento no nível de informação das pessoas Takashi 2000. Neste contexto, Manuel Castelos, 2002, destaca as principais características deste novo paradigma visando entender a base material desta nova sociedade, denominada Também de sociedade pós-industrial A informação é a sua matéria-prima, existe uma relação simbiótica entre a tecnologia e a informação, em que uma complementa a outra. Facto este o que diferencia esta nova era das revoluções anteriores, em que era dada proeminência no aspecto em detrimento de outro. Capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias, refere-se ao poder de influência que os meios tecnológicos exercem na vida social, econômica e política da sociedade. Lógica de redes é uma característica predominante deste novo modelo de sociedade, que facilita a interacção entre as pessoas, podendo ser implementada em todos os tipos de processos e organizações, graças às recentes tecnologias da informação. Flexibilidade Esta característica refere-se ao poder de reconfigurar, alterar e reorganizar as informações. Convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado contínuo O processo de convergência entre os diferentes campos tecnológicos resulta da sua lógica comum de produção da informação, onde todos os utilizadores podem contribuir, exercendo um papel acutivo na produção deste conhecimento. Estas características estão diretamente ligadas ao processo de democratização do saber, fazendo emergir novos espaços para a busca e o compartilhar de informações. Apontado por Leve, 1996, como processo de desterritorialização do presente, visto que não há barreiras de acesso a bens de consumo, produtos e comunicação. O importante nesta sociedade não é a tecnologia em si, mas as possibilidades de interacção que elas proporcionam através de uma cultura digital. Sociedade do conhecimento apesar da internet, em princípio, ser um canal de comunicação horizontal, Castels, 2003, p, 129. Em que as pessoas independentemente do status ou classe social a que pertensão podem aceder a todo e qualquer tipo de informação, a verdade é que, muitas das vezes, a realidade é muito distinta e por dois motivos, em primeiro lugar ficam de fora a partir da todos os que não têm condições de acesso, e são muitos. Em segundo lugar porque o acesso à informação não é garantia que disso resulte o conhecimento e, muito ou menos, aprendizagem. Para que tal ocorra, é necessário que, frente às informações apresentadas, as pessoas possam reelaborar o seu conhecimento ou até mesmo desconstruí-lo, visando uma nova construção. Esta construção deverá estar alicerçada em parâmetros cognitivos que envolvam a autoregulação, aspectos motivacionais. Reflexão e criticidade frente a um fluxo de informações que se atualizam permanentemente, pois segundo Castells, 2003, p, 7. O que caracteriza a revolução tecnológica atual não é o caráter central do conhecimento e da informação. Mas a aplicação deste conhecimento e informação a aparatos de geração de conhecimento e processamento da informação comunicação. Em um círculo de retroalimentação acumulativa entre a inovação e seus usos. A difusão da tecnologia amplifica infinitamente seu poder ao se apropriar de seus usuários e redefini-los. As novas tecnologias da informação não são apenas ferramentas para se aplicar, mas processos para se desenvolver. Vírgula pela primeira vez na história, a mente humana é uma força produtiva direta, não apenas um elemento decisivo do sistema de produção. Desta forma, concordamos com o autor quando refere que estamos vivendo uma revolução tecnológica. Porém, o desafio é saber de que forma todo este arsenal de informações que não encontram barreiras de tempo e de espaço, poderá contribuir para a democratização do conhecimento. Visando aprendizagens significativas em que a nova informação seja interiorizada e incorporada naquilo que o sujeito já conhece, a usubel, 1982. Para apelicer, 1997, p, 88, as informações constituem a base do conhecimento, mas a aquisição deste implica, antes de mais, o desencadear de uma série de operações intelectuais, que colocam em relação os novos dados com as informações armazenadas previamente pelo indivíduo. O conhecimento adquire-se, pois, quando as diversas informações se interrelacionam mutuamente, criando uma rede de significações que se interiorizam. Na actualidade, uma das perturbações provocadas pelos médias é o facto de que o homem moderno quer ter acesso à significação dos acontecimentos, simplesmente porque recebeu informação sobre aquelas. O conhecimento é entendido como a capacidade que o aluno tem, diante da informação, de desenvolver uma competência reflexiva. Relacionando seus múltiplos aspectos em função de um determinado tempo e espaço. Com a possibilidade de estabelecer conexões com outros conhecimentos e de utilizá-lo na sua vida quotidiana, pelis aria e tchau, 2002. Concordamos, pois, com Rezende e Abril, 2000, p, 60, quando referem que, embora exista uma relação entre informação e conhecimento, há uma distinção entre os dois conceitos. Informação é todo dado trabalhado, útil, tratado, com o valor significativo atribuído ou agregado a ele, e com um sentido natural e lógico para quem usa a informação. O dado é entendido como um elemento da informação, um conjunto de letras, números ou dígitos, que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou seja, não contém um significado claro. Quando a informação é trabalhada por pessoas e pelos recursos computacionais, possibilitando a geração de cenários, simulações e oportunidades, pode ser chamada de conhecimento. O conceito de conhecimento complementa o de informação com valor relevante e de propósito definido. A finalidade dos sistemas educacionais em pleno século XXI, será, pois, tentar garantir a primazia da construção do conhecimento, numa sociedade onde o fluxo de informação é vasto e abundante. E em que o papel do professor não deve ser mais o de um mero transmissor de conhecimento, mas o de um mediador da aprendizagem. Uma aprendizagem que não acontece necessariamente nas instituições escolares, mas, pelo contrário, ultrapassa os muros da escola. Podendo efetuar-se nos mais diversos contextos informais por meio de conexões na rede global. Não queremos apregoar a extinção da escola, pois ela será sempre uma instituição de ponta na produção e institucionalização do conhecimento, mas, alertar para que precisa estar aberta por forma a entender os novos contextos em que pode ser estimulada a construção colaborativa do Saber Siemens, 2003, Elish, 1985. Assim sendo, para que a sociedade da informação possa ser considerada uma sociedade do conhecimento é imprescindível que se estabeleçam critérios para organizar e seleccionar as informações. E não simplesmente ser influenciado e moldado pelos constantes fluxos informativos disponíveis. A dinâmica da sociedade da informação requer educação continuada ao longo da vida, que permita ao indivíduo não apenas acompanhar as mudanças tecnológicas, mas sobretudo inovar, TACACI, 2000. P. 7. Nesses novos cenários, a integração curricular das TIC pode contribuir significativamente para que sejam usados, nos espaços formais de educação. Estratégias pedagógicas inovadoras e significativas tanto para o aluno como para a comunidade, o que implica apostar na formação pedagógica e tecnológica dos docentes, seja inicial, seja contínua. No entanto, o que de mais inovador nos traz a sociedade da informação e do conhecimento? São as inúmeras possibilidades de propiciar aos utilizadores da rede global a construção dos seus conhecimentos através de processos informais. Possíveis através da conectividade e dos constantes feixes de interações entre as pessoas, cujo principal veículo continua sendo a palavra escrita, embora não seja mais impressa, Pozo, 2004. Online, para isso, não basta o professor ter competências tecnológicas, ou seja, saber navegar na internet ou então dominar habilidades no manuseio de algum software, mas sobretudo, possuir competência pedagógica para que possa fazer uma leitura crítica das informações que se apresentam desorganizadas e difusas na rede. No que toca ao aluno, é imprescindível que possua competências cognitivas necessárias, para transcender do pensamento elementar e alcançar o pensamento crítico. Que envolve a reorganização dinâmica do conhecimento de formas significativas e utilizáveis através de três competências gerais, avaliar, analisar e relacionar, Junacin, 2007, p, 40. Sociedade da aprendizagem na sua obra O ensino na sociedade do conhecimento A educação na era da insegurança Andeo Argríaves defende, de forma clara e inequívoca, que a sociedade do conhecimento é uma sociedade da aprendizagem, Argríaves, 2003, p, 37. De facto, na perspectiva do autor, a produção do conhecimento, recurso econômico básico da sociedade. Depende da capacidade dos seus membros de se adaptarem a mudanças continuando a aprender de forma autônoma e uns com os outros. O conceito de aprendizagem ao longo da vida ou seja, a capacidade se sermos capazes de continuar a aprender depois de terminada nossa formação escolar. Esquecendo a dicotomia entre adquirir conhecimento, na escola, e aplicar o conhecimento, no local de trabalho, é talvez o aspecto mais central na construção de uma nova ordem social, Fischer, 2000. Para o autor, Fischer, 2000, p, 265, apostar no Lilelong Learming é uma necessidade da qual depende o futuro da sociedade da informação e do conhecimento. Lilelong Learming is an essential challenge for inventing the future of our societies, it is a necessity to have a possibility of luxury to be considered. Lilelong Learming is more than adult education on our training, it is a mind to have an ability for people to acquire. Lilelong Learming creates the challenge to understand, exploring the support in essential dimensions of Learming's success. I, Self-directed Learming, I, Learming on Demand, I, Collaborative Learming, I, Organizational Learming, Tese, Aproachis, Niedinium, I, An Innovative, Technologista, Obiadia, Ecoteli, Suportedi. Esta é a mesma ideia de uma sociedade aprendente em que o sucesso dos sujeitos depende da sua capacidade de a processar e gerir a informação e, sobretudo, da sua capacidade de adaptação à mudança foi também a palavra-chave do influente relatório publicado pela OCDE no ano 2000, OCDE, 2000. Nesse texto, é salientada a responsabilidade que cabe à escola no desenvolvimento dessa nova sociedade em que o conhecimento, a criatividade e a inovação são os valores acrescentados que fazem a diferença e determinam sucesso numa economia globalizada e altamente competitiva. Fabela, 2005, define a sociedade da aprendizagem ou cultura aprendente, como um ambiente no qual a pluralidade de actores contribui para que haja construção do conhecimento de forma partilhada. Numa perspectiva contínua e processual, quer a nível individual ou coletivo, e em todos os domínios da sociedade. Neste tipo de sociedade, vê-se como questão fulcral, a possibilidade dos indivíduos desenvolverem competências e habilidades que possibilitem o exercício da sua criatividade. Pautados pelos seus anseios e necessidades. Não se concebe mais uma educação bancária, Freire, 1981, onde os aprendentes são fiéis depositários, tendo que reproduzir tal e qual como lhes foi repassado o conhecimento. Vivemos uma era em que a hierarquia dos modelos tradicionais de conceber o conhecimento são substituídos pela horizontalidade, em que todos são agentes do processo e, portanto, todos têm vez e voz no sistema de autoformação. No entanto, para que, de facto, isso possa acontecer é necessária a presença de determinados elementos, definidos por Fabela, 2005, como sendo. Desafio, talvez seja este um elemento desencadeador para que, de facto. se efetive uma sociedade da aprendizagem. Isto porque se trata de situações até então não vivenciadas pelo aprendente que vai impulsioná-lo a buscar formas diferenciadas de conceber e construir o conhecimento. Alicerçado em redes interpessoais e sociais, em que a comunicação bidireccional assume valor significativo. Significado, hoje em dia a aprendizagem tem que vir de encontro aos anseios e necessidades dos alunos, para que, a cada nova associação de conteúdos às suas estruturas cognitivas, possa haver um ganho significado para eles, a partir da relação que estabelece com seus conhecimentos prévios, evitando assim, uma aprendizagem mecânica. Nesta última, os conteúdos são armazenados de forma isolada ou através de associações arbitrárias.